Tu sabia que o Chapéu Panamá não foi criado no Panamá? Eu sou o Vogue, eu sou professor de história e o Chapéu Panamá é originário do Equador. Antes mesmo da chegada dos europeus, os indígenas que habitavam a atual região do Equador já usavam um chapéu de palha de toquilha pra se proteger do sol, e há quem diga que ele recebeu esse nome depois que o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, usou um desses enquanto esteve no Panamá em 1906, mas não era isso não, ele já era chamado desse jeito antes de receber o nome do Chapéu Panamá, porque era do Panamá que ele era exportado pro resto do mundo. Acontece que fabricantes desse chapéu emigraram do Equador pro Panamá, um lugar muito mais visitado do que o Equador no século 19, e vendiam esses chapéus para viajantes, esses viajantes, quando chegavam no lugar onde moravam, falavam que esse era o Chapéu do Panamá, e a partir daí o nome se popularizou. Segue a gente pra mais curiosidades históricas, é muita doideira!